E vambora! Começou o Imperial e Launto e Amigos fazendo história. Imperial vem de Vini, Fermonster, Boltalha, Fênix, LNTC e ele, o Professor Girafallen! E o Launto e Amigos vem de Redseek, SBB, Ritsu Yaga, o Aspratales, Rafa e ele, o Launto. 4 kills do Boltalha, que acabou. Eles falaram que são do chat, Apocão. Porra, eles não querem o bem, nosso. Porra, 16x0, todo mundo do de lá, 0x16, mancha. Olha lá. Existe, pera lá. Fala, galera, beleza? O que que fala, Elias? Estou aqui no começo do vídeo só para apresentar a vocês o Sesc GoFest, mano, patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar para todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar jogando aqui no site, Mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora para o vídeo. Exato. Aí. Ó, smokecinha. Ó, smokecinha. Esse é que? Esse é que? Que isso? Ó lá. Primeiro aqui, é do Rafa. Olha, Rafa. Rafa. Que isso? Calma, calma com o professor. Pô, não estão deixando o professor clicar, velho. O professor ainda... Ué. 3x2, perigoso. Os dois presos na areia. O Boltalho é ratão, né, velho? Olha aí, ó. Eu vou no cockpit do Laundo, velho. Eu vou no cockpit do Laundo. Pô, o cara... Já foi o Laundo, já foi o Laundo. E o name do time é Laundo e amigos. E o nick dele é Laundo deles. Olha, imagina a festa. Amanhã, porra, que pena que amanhã não tem aula, né, velho? O cara que parece que ia descer de todo mundo, velho. Olha o Bolt, olha o Bolt. Tem como parar o Boltz não, Tigrão. Ele adora isso, velho. Agora, mano, temos então os números finais. Foram 284 times, correto? Respect for South America, hein, mano? É... Se você parar e você pensar, Europa, esse A.S. juntos, botaram... Não, quando eles viram a tabela, né? O Boltz é calar que o Michel falando The Last Dance vai ser Bind aqui do canal, velho. Eu tô conf... O Liminha já sofreu com ele, né? No Twitch Rivals, né, Limas? Né? Né, boteu, é? Leãozão. Olha o Vini. Cara, e detalhe, o Vini não tá mais na B, é isso mesmo? Mas, sabe, aqui o Boltz tá solo, velho. Ou já vale esconder tática. Não, mas pelo que a gente viu aí acompanhando os mix, é o Fer e o Boltz, AB. Tá aí. Às vezes o Fallen indo pra lá, que é algo. Você sabe que eu acho que faz sentido o Vini ser o homem de segurança da areia, velho? Sem maldade, eu acho que o Vini na areia... Eu vou falar que não foi 6x4, entendeu? Tô bom torcer. Cara, o meu sonho aqui, o meu desejo é que, tipo assim, todos os caras da lounge fiquem 6x16 e o jogo fique 16x0. E os caras consigam matar uma vez cada um, tá ligado? Tipo, uma vez o Fallen, uma vez o Fer, pra eles poderem falar que matou uma vez... Tipo, sabe, pô, eu joguei... Pode. Né? 5x16, honesto, perto de 16x0, mas conseguiu matar uma vez cada um, velho. Só que eu acho que isso aqui tá bem longe de acontecer, né? Pegar, já vira entre, pra fazer a boa pro próximo. Pô, aí sim. Pô, é oito rounds, garotinho. Eles pegaram duas kills, velho. Duas kills, velho. Duas kills em oito rounds, velho. Você pensando em operar, velho. Esse bicho não tá conseguindo nem chegar. Nem assistência tá tendo, rei. Olha lá. Agora tem muita gente que começou a acompanhar a CS faz pouco tempo aí. Tá nesse oba-oba, não tá entendendo bem o porquê do oba-oba. Então, inclusive, eu gostei de convocar uma extra. O time do Fallen é isso aí mesmo, viu? Porque, mano, eles tão jogando contra o Laundo e amigos, fazendo double HE. Mano, tem que respeitar. É o meu bando Smoke, Michel, na teta. Isso é verdade, velho. Isso é verdade, velho. Falou tudo, craque. Quase, quase que o Red Zika pega a killzinha dele, hein, velho. Essa é a primeira do Red Zika, velho. Vai ter a chance, hein, Laundo? De não fazer pro Laundo, hein, mano? Olha lá, olha lá. Eu vou no cockpit do Laundo. Ele não avança, pô. Opa, acertou. Valeu, valeu, valeu. Caramba, velho. Que disciplina tática, hein? Já ia ter time que estaria rushando, velho. Mas eu acho que isso é até uma parada boa, velho. Porque, tipo assim, é meio que qual é o tom e qual é o clima que você coloca. Porque com todo respeito ao Laundo e amigos, porra, o Imperial poderia jogar, sei lá, só de Eagle aqui que ia ganhar. Mas o que que acontece? Ele zoa um jogo, mas aí no próximo jogo pode ser uma parada séria. E aí eles já estão num clima que não tá o profissional, tá ligado? Tipo assim, aqui é um rolê de esquentar a comunicação. Qualquer dia que a gente conseguiu, vamos falar que é Fic. Nenhum treino na história nunca foi 30x0, Gal. Mas se é Fic. Ah, Pocão. Não, foi, foi, Michel. Juro, já teve, já teve. Já teve, já teve. Velho, a gente nunca... E, mano, eu vou te falar um negócio. Quando eu era do G3X, mas aí tiveram um timezinho muito mais, saco? Eu era do G3X. O GC marcou treino contra um time, velho, da ZL. Que eram até os caras que eu conheci, eu juro. Eles jogaram cinco mapas e três foi 30x0, velho. Ué, tá vendo? Cara, imagina você ir treinar e jogar três mapas e não fazer nenhum rápido. Treinamos pro GC ontem, como é que foi? Pô, foi da hora. 90x0. Mas como é que foi? Foi 90x0 pros caras. 10x0, a gente tá aí, velho. O melhor jogador lá, com certeza, é o Rafa. Que, inclusive, já gritou, já vai, Bolts. Mas o Rafa, você já dá pra ver que ele tem uma certa estirpe, já. O jogador do Aspratales. Tag conhecida, né, mano? Não, e o Rafa, ele já tem duas balas da hora pro Uv dele, viu? Ele deu uma de Eagle e uma de AK bonita, velho. Ó lá, ó. É agora. Opa! Mas é o mesmo que já matou o Hitsu, velho. O Hitsu, velho. Nossa, eles vão terminar, tipo, 3x16 falando. Ah, vocês são muito ruins, não dá pra jogar com vocês, não, velho. O Rafa e o Hitsu vai falar, velho. Tá vivendo a vida do Liminha. Ele tá na casa do Liminha. Comendo a comida do Liminha. Ó lá, ó. Eu deixei no laudo. Eu deixei no laudo, eu tenho certeza. Eu quero ser um palhaço se ele não pegar uma kill nesse round com essa P90. Ó lá, ó. Ele vai solar o Fênix. Ó. Ele tem uma movimentação, né? Vocês estão no cockpit dele? Sim. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Olha. Caramba, ele meteu o fake, né? Ó lá, tá esperando o avanço. Ó lá. Nossa, lá onde ele tem um... Ele tem um... Ó lá. Ai, Buds. Vai, Buds. Caramba, ele tá testando. Ele tá testando os limites do time da Imperial, velho. Nossa. Mano, vai sair um frag, hein? Vai, vai. Vai, vai. Sai, sai, sai. Ó lá. Vai, vai, vai. E cima, Láudo. Vai, ai. Ih, burra. Ih, ih, ai, ai, ai. 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 O Rick Suyago, ó. Ele vai fazer várias flechas, ó. Ó. Isso aí é tático de meijo. É, só que eles esqueceram que o Perk tá avançado. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Matou. Play ball. Eu falei que eles iam pegar uma kill, velho. Ganharam um round. Ganharam um round. Uma kill é ganhar. Uma kill é ganhar um round, velho. Caramba, falta o SBB e o Lando. Esse jogo, então, tá seis, então? Tá seis, tá seis. Seis pro Lando, velho. Caramba, velho. Ó aí. A gente vai ficar recuado pra eles treinarem a Ezequiel. Agora a Ezequiel vai vir. Ó lá. Ó lá. Verdade. Meu Mild. Meu Mild. Ô Mild. Tá aí, tá aí, ó. Ó, executou. Executou. Ah. Executou. E vem a Ezequiel, ó. Bracinho. Vai, Lando. É agora, Lando. Ó. Pediu a perfeitinha. É agora. Ó, e é o Fênix na areia que você gostou, tigrão. É, não vai rolar, velho. Ainda tem o Pista, pô. Cara, qual que era a execução aqui, né? Três dip e dois tapetes. Que que é isso, porcão? Ué. Tem que ser B, tem que ser B. Vai B, vai B. Pelo Lando. Pelo Lando. Pelo Lando. Nossa, ó. Será que o Fênix vai pegar a Info? Nossa. Uh, olha. A FK, olha, mano. Botando pressão, hein, velho. Que isso? Ó, 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 ó. Ai. Ai. Ué. Ué. Deixa vir, galera. Ué. Ué. Vocês perderam o round. Ué, ó o Fênix. Ele passou. O Fênix falou e falou, calma. Eu marutei. Nossa, mas aí já... Não, aí tá lastro, velho. Ah, não, não. Aí tá lastro. Botaram fogo neles. Botaram fogo neles. Botaram fogo neles. Ah, não. Fique o round. Botaram fogo neles, velho. Nossa, vamos operar. Vamos lá. O Milt. O Milt. Vamos. 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 Olha. E o Paulo, o Paulo? Olha o Fallen. Que isso? Olha o Fallen. Ele ganhou a caixa do sonho.